Olá para todos vocês que acompanham o nosso trabalho dos missionários redentoristas. Vocês conhecem um pouquinho da nossa espiritualidade que com muita alegria nós compartilhamos com vocês. Um ponto fundamental é a devoção mariana, é a vida, a missão de Maria em nossa história. Santo Afonso Maria de Ligore, nosso pai fundador, foi o grande cantor das glórias de Maria. Ele mesmo que dizia assim, o verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, e toda quarta-feira nós assim faremos, nós vamos retomar aqui no Santuário Nacional a novena perpétua. Nós temos esse costume de sempre promover novenas perpétuas, porque a novena perpétua é um momento de encontro, um momento de confraternização do povo, um momento de piedade popular. Normalmente nós promovemos quase sempre a novena perpétua, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é aquela que nos foi confiada pelo Papa Pio IX para estar junto conosco como redentoristas no mundo inteiro. Mas é claro que aqui em Aparecida, a gente se adapta à alma do nosso povo, e por isso que nós promovemos então, novena perpétua, a Nossa Senhora Aparecida, que é a Mãe do Perpétuo Socorro. É o momento para a gente manifestar a nossa devoção à Nossa Senhora. A gente sempre pergunta assim para vocês, quem é devoto da Padroeira do Brasil? Diga, eu! Você está dizendo eu aí? Então, alô devoto, nós queremos que você reze conosco. A gente quer que você prepare a sua Bíblia, porque Nossa Senhora é a melhor e mais perfeita discípula da Palavra, ela é a discípula exemplar. Você acende uma vela, tem a sua água para ser abençoada. A novena perpétua vai ter esse momento da benção da água, a benção da saúde, a benção dos remédios, a benção dos objetos de piedade e devoção, a benção para a sua casa. Por isso, a nossa novena será transmitida pela Rede Aparecida de Comunicação, às quartas-feiras, sete e meia da noite. E nós vamos, pela nossa Editora Santuário, também ter um livrinho para a gente acompanhar as bonitas orações e os nossos louvores e preces à Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Reze conosco, reze com os missionários redentoristas, reze com os irmãos redentoristas, essa novena perpétua em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Nós esperamos por vocês. Salve Maria! Mãe de Jesus e Nossa Senhora Aparecida a Mãe de Jesus e Nossa Senhora Aparecida.